coisa dessa, vocês não tem Deus no coração não? se Deus não tiver te ajudando, o capeta que vai te ajudar para com essa palhaçada em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem mais poder isso aqui tá amarrado, não é de chegar aonde que foi desejado que é pra chegar, em nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder vai colocar Deus no coração, vai orar quem fez umas coisas dessas aqui põe Deus no seu coração, porque Deus é tudo se você colocar a fé no seu coração, as coisas vão se resolver, não precisa dessa palhaçada aqui não você que fez isso aí, vai orar, caça a Deus, Deus é maior do que tudo Deus, quem resolve os problemas da gente é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo não é copo de cerveja, não é vela vermelha em nome de Jesus, isso aqui tá amarrado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem mais poder do que tudo tá amarrado, tá amarrado, em nome do Senhor Jesus, tá amarrado não é de acalmar quem se fez mal pra alguém, não é de alcançar os ideais isso aqui não é de chegar a lugar nenhum em nome de Jesus amém